Shadow, olhe, lá! O que é isso? Uma vez em 50 anos, essa cometa preta passar por esse planeta. Oh, você acha que essas criaturas pretas se conectam com essa cometa? Black... cometa... Shadow, o que está errado? Maria! Por favor, Shadow, eu preciso sua ajuda. Todo mundo depende de você... Maria! O que significa isso? Essas lembranças... Ações e palavras... Nada faz sentido. Isso é verdade? É muito tempo, Shadow. Quem é você? E como você conhece meu nome? Eu conheço você... Shadow, o Hedgehog. Você matou todos os que eu amava. Minha família! Maria! Eu estou esperando toda minha vida para esse dia. O que? Eu? E Maria? Maria? Maria era como uma irmã para mim. Ela era a única família que eu conhecia. E por causa de você... Ela foi morta! Ela foi morta! Você não me mentira! Não é apenas sobre Maria. Obrigado a você, todos os que eu conheço e amava foram mortos quando o arco foi destruído. E o pior é... Minha família! Minha família! Finalmente! A justiça é servida! Se o que você diz é verdade, então eu vou respeitamente acertar meu destino. Você quer dizer que você realmente não lembra uma coisa? Mas eu só preciso de algum tempo para descobrir a verdade verdade. Mas eu vou encontrar o bruxo da espécie do mal! Isso é o mesmo! Eu encontrei o iqman de pedido принhação do mal. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí